esperando a galera entrando mais uma aula pra vocês deixa eu colocar aqui o link peraí galera, só vou fechar aqui pra mim poder colocar o link mas o meu áudio vai ficar aqui ainda live 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 só fixar então hoje eu vou falar com você sobre respiração como respirar corretamente o interessante é que Vitor, realmente nós precisamos de aula pra aprender como respirar corretamente e a resposta é sim existem exercícios extremamente simples mas muito eficientes pra que nós possamos respirar corretamente eu vou ensinar um exercício pra você respirar realmente um exercício de respiração pra você poder realmente dar energia pro seu corpo inteiro seu corpo inteiro vai ter mais oxigênio você vai ter mais disposição muito mais clareza mental uma sensação de paz e tranquilidade quando você fizer esse exercício de respiração que eu vou apresentar aqui pra você hoje e além disso eu vou apresentar pra você a proposta da respiração consciente então sobre tudo isso que eu vou falar aqui hoje e a respiração é algo importante pra você poder ter energia e será que nós realmente respiramos corretamente então eu já começo por esse ponto de partida será que nós respiramos corretamente a gente respira todo dia todo dia a gente respira qual que é a importância da respiração pra atingir o 8 menos 4 que respiração é essa que eu tô falando gente o princípio da respiração ele é voltado pra pra que nós possamos realmente observar a respiração que nós temos e podemos modificá-la pra ter uma respiração um pouco mais profunda uma respiração que realmente vai encher os nossos pulmões de ar de oxigênio ao mesmo tempo e não se trata só da inspiração tá não se trata só da gente puxar o ar mas se trata também da inspiração você expirar o ar tá e também vou falar sobre a respiração pelo nariz e a respiração pela boca tá qual que é o jeito correto de respirar será que existe realmente será que a respiração pelo nariz ela é melhor ou será que a respiração pela boca é melhor será que eu devo inspirar pelo nariz e soltar pela boca ou será que eu devo o que eu devo fazer realmente então é sobre tudo isso que eu vou falar aqui hoje e gente muito do que eu vou falar aqui hoje é baseado num livro chamado é respire né é respire a ciência de uma arte perdida né nesse livro o autor realmente apresenta uma proposta bem interessante sobre a respiração ele traz todo um processo de neurociência que acontece no nosso organismo e como é que esse processo ele pode se realmente fazer com que o nosso corpo tenha melhor performance através da respiração e claro a proposta que ele apresenta é uma respiração mais consciente além dele apresentar exercícios e eu vou apresentar pra você também alguns desses exercícios na aula de hoje pra você poder atingir o 8 menos 4 ou seja pra você poder fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para ser feito você precisa o que você precisa é de o que você precisa de gestão de tarefas otimização de tarefas e gestão de energia e na gestão de energia uma das coisas que você precisa é utilizar um princípio chamado de princípio da respiração tá esse princípio vai ser responsável por fazer você ter mais foco mais clareza clareza mental ou seja você vai estar realmente limpando a sua mente isso vai aumentar a sua energia física mental e emocional e por que que vai te ajudar nesses 3 tipos de energia no caso a energia física a respiração que eu vou te apresentar aqui vai te ajudar nesse princípio de respiração vai te ajudar pra você poder ter mais energia física por que através da respiração que será apresentada nessa proposta essa respiração irá oxigenar o seu corpo inteiro irá oxigenar as suas células e isso vai fazer com que você o que tenha mais energia tenha mais disposição tenha mais performance física porque o seu corpo inteiro está realmente recebendo oxigênio e está em movimento e no caso da energia mental quando você pratica a respiração quando você pratica realmente a respiração você tendencialmente começa a diminuir o seu fluxo de pensamentos porque a sua atenção ela vai sendo voltada para o que para a sua respiração para o seu corpo então assim e outra coisa os seus pensamentos também vão cada vez diminuindo cada vez mais porque a sua mente ela vai acalmando a sua mente ela vai relaxando através da respiração e as suas emoções também sairão beneficiadas no caso a energia emocional que é muito voltada para a motivação você vai realmente sentir uma vontade de querer fazer as coisas também além é claro da clareza mental que também significa essa limpeza essa limpeza de pensamentos essa limpeza de pensamentos irá o que? quando a sua mente não tem muitos pensamentos pensamentos aleatórios não somente sempre tem pensamentos mas esse fluxo de pensamentos é diminuído você consegue ter o que? mais foco foco na realização da tarefa que você está realizando e sim eu já falei sobre foco no módulo sobre otimização de tarefas mas gente não tem como não mencionar que durante aqui essas aulas sobre gestão de energia os benefícios que são físicos muitas vezes também são voltados para parte do mental para parte do foco isso isso é algo muito importante isso é algo muito importante tá certo? eu quero ouvir de você você que está aí do outro lado você respira certo? você tem algum exercício de respiração que você pratica ou você não tem consciência da sua respiração ou você não percebe isso porque às vezes a gente não percebe realmente a nossa respiração a gente não tem essa percepção a gente não tem essa consciência da nossa respiração da nossa respiração consequentemente consequentemente você é o que? você tendo mais energia física tendo mais energia mental tendo mais energia emocional mais capacidade para poder gerenciar suas emoções porque veja bem se você está triste se você está com raiva se você está chateado com alguma coisa e você você faz a respiração tendencialmente você tenta se sentir um pouco melhor e você tende a ganhar o que? mais consciência para essa emoção que você está sentindo e aí o que você pode fazer? ok eu estou triste eu estou com raiva eu estou sentindo essa emoção você tem mais consciência sobre ela a partir do momento que você respira a partir desse momento você pode o que? você vai gerenciar essa emoção que você está sentindo eu vou falar mais sobre gestão de emoções quando eu for falar sobre uma aula sobre resiliência vai ser uma aula bem bacana é um assunto que eu estou bastante empolgado também para poder falar e em breve a gente vai ter uma aula sobre resiliência interessante tem gente aqui que respira tem gente aqui que não respira e você respira você não respira agora a gente vai falar sobre o seguinte a gente entendeu a importância da respiração ela vai nos ajudar a atingir o 8 menos 4 porque a gente vai ter mais energia consequentemente mais energia a gente vai direcionar essa energia para realizar as tarefas que a gente precisa realizar para isso a gente vai conseguir atingir o 8 menos 4 porque a gente precisa de energia e a respiração é essa forma como eu tenho bastante coisa prática para poder falar hoje para você referente a respiração a primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte sobre um tipo de respiração esse tipo de respiração é a respiração é esse tipo de respiração é a respiração consciente e tudo o que é a respiração consciente é aquela respiração que você tem consciência dela que é a respiração correta para se ter então quer dizer que tem respiração correta se tem respiração correta tem respiração errada é isso exatamente isso que eu estou afirmando e o que significa respiração errada e respiração correta a respiração correta desculpa respiração errada é aquela respiração onde a gente realmente não realmente faz com que os pulmões trabalhem na nossa melhor performance. Ou seja, é aquela respiração um pouco mais curta. É aquela respiração um pouco mais curta, é aquela respiração um pouco mais rápida, certo? Não é uma respiração tão profunda, então a respiração correta é uma respiração profunda. Uma respiração na qual você puxa o ar e você solta o ar pelo nariz. Você pode observar crianças, principalmente bebês, os bebês, quando eles estão respirando, a barriga deles tende a fazer um movimento, certo? Olha, observa quando eles estão dormindo, a barriga deles tende a fazer um movimento, sobe, depois desce. A respiração deles é uma respiração diafragma, ou seja, a respiração diafragma é uma respiração que movimenta a barriga. Normalmente as pessoas não têm uma respiração diafragma, elas têm uma respiração mais peitoral, que é uma respiração mais curta e uma respiração que não enche totalmente os nossos pulmões. E isso faz com que a gente não tenha tanta o quê? A respiração é uma respiração, é uma respiração, é uma respiração errada. O que ela faz? Ela tem uma respiração mais curta. Agora, quando você tem uma respiração mais profunda, onde você inspira, onde você depois expira, de forma profunda, de forma relaxada, tendencialmente você tem a capacidade de realmente encher os seus pulmões. Porque nesse processo de inspirar, você realmente puxa o ar dos seus pulmões e depois você solta esse ar, você esvazia o pulmão, você enche o pulmão, você esvazia o pulmão. E nesse processo, realmente vai mais oxigênio para o seu corpo inteiro. E o seu sistema respiratório melhora, respiratório aumenta e melhora a sua performance. Principalmente no momento em que a gente está sentindo uma emoção, por exemplo, ansiedade, medo, preocupação, preocupação, estresse, a nossa performance tende a ser mais curta e, consequentemente, a gente fica mais o que? Mais nervoso, mais ansioso, mais preocupado. Porque se a gente tiver uma respiração mais profunda, uma respiração diafragma, consequentemente, a gente vai relaxar mais. A gente também tem o que? Que focar na nossa respiração. E o que seria a respiração consciente? A respiração consciente é aquela respiração da qual a gente tem consciência dela. Você tem consciência de que você está sentindo, certo? Você tem consciência, realmente, do que está acontecendo com o seu corpo no momento em que você respira. Então, sempre, sempre tenha consciência da sua respiração. Será que eu estou respirando de forma de, né? Será que eu estou respirando com o diafragma ou será que eu estou respirando com a respiração peitoral? É isso que você precisa entender. Como é que eu vou saber se eu estou tendo uma respiração diafragma ou uma respiração peitoral? Quando você, o quê? Faz um movimento com a sua barriga. A respiração diafragma normalmente faz um movimento com a barriga. Porque ela é profunda. Consegue compreender isso? E é interessante você ter consciência constantemente, né? Constantemente ter consciência dessa emoção. É importante você ter consciência constante dessas emoções. E ter consciência da sua respiração. Tendo consciência, olha a minha respiração, eu tenho que me concentrar nela. Tendo consciência da sua emoção, você terá a capacidade de gerenciar as suas emoções, que é muito importante para você realmente atingir o 8 menos 4. Mas agora, existe um outro tipo de respiração, que na verdade é um exercício de respiração, chamado respiração do método Wim Hof. Wim Hof, ele é conhecido mundialmente como o homem de gelo. Que nada mais é do que um cara que tem vários prêmios, por ter tido vários recortes realmente ao longo da carreira dele. E ele treina pessoas para que elas realmente tenham a melhor performance física, mental e emocional. E uma das coisas que ele ensina para essas pessoas, para os seus alunos e mentorados, é justamente a questão da respiração. E agora eu vou compartilhar com você como é que funciona a respiração do método Wim Hof, para você poder praticar, tá certo? E depois eu vou trazer detalhes sobre quando praticar e tal. Essa respiração do Wim Hof funciona da seguinte maneira. Tudo que você precisa primeiro é de segurança, entendeu? Essa respiração deve ser recomendada que você faça sentado ou deitado. Eu recomendo que você faça ela sentada. Você pode se sentar em uma posição de lótus, você pode se sentar em uma cadeira. O fato é que você tem que se sentir confortável nessa posição em que você escolheu realmente fazer a sua respiração. Outra coisa muito importante é se você tiver algum problema de saúde, principalmente algum problema relacionado a questões cardíacas, é bom você tomar cuidado. É bom você procurar o seu médico para poder saber se você pode fazer essa respiração, porque ela é uma respiração bastante enérgica. Ela é uma respiração que realmente vai encher o seu corpo de oxigênio, realmente. Então, é interessante você tomar cuidado. E é uma respiração muito enérgica, certo? E agora eu vou compartilhar com você os três passos para você poder fazer essa respiração. Essa respiração é dividida, então, em três passos. O primeiro passo é a respiração enérgica, que eu vou falar agora sobre ela. O segundo passo é a retenção de ar, que é você segurar o ar. E o terceiro passo é a respiração de recuperação, você recuperar o ar. E, por último, a gente vai ter um quarto passo, que é mais especificamente um detalhe aí, que é quantos ciclos desses de respiração você vai fazer, que no caso vão ser três ciclos, tá certo? Então, vamos começar com o primeiro passo, que é as respirações enérgicas. O que seria a respiração enérgica? A respiração enérgica é uma respiração onde você puxa o ar de forma profunda, mas de forma mais rápida. E você solta o ar também de uma forma profunda e de forma enérgica, tá certo? Então, você vai fazer essa repetição enérgica durante trinta vezes. Trinta vezes. Um. E você tem que fazer isso de forma rápida, rápida e repetitiva durante trinta vezes. E, mentalmente, você vai contar essas respirações enérgicas que você está realizando, tá certo? Depois que você fizer as suas respirações enérgicas trinta vezes, aí a gente vai para o passo dois, que é a retenção de ar. Retenção de ar nada mais é do que você segurar o ar. E aí, o que você vai fazer? Você vai puxar o ar bem profundamente pelo nariz, inspirando todo o ar. Depois você vai soltar o ar pelo nariz também. E aí, você vai trancar a sua respiração e segurar o máximo que você conseguir. Depois que você seguir esse segundo passo, você vai para o terceiro passo. E o terceiro passo é a respiração de recuperação. A respiração de recuperação, ela funciona da seguinte maneira. Você vai puxar o ar bem profundamente pelo nariz. E você vai segurar por quinze segundos. E depois você vai repetir esse ciclo de novo. Respirações enérgicas, retenção de ar e respiração de recuperação. Depois, o terceiro ciclo. Respirações enérgicas, retenção de ar e respiração de recuperação. Vítor, o que é melhor? Vítor, o que é melhor? É melhor eu fazer a... Vítor, o que é melhor? Eu respirar pelo nariz ou respirar pela boca? Olha, no livro Respire, que é o livro que eu mencionei anteriormente. Aliás, eu tenho esse livro aqui, fantástico livro, o melhor livro de respiração que eu já li. Ele fala um pouco sobre a neurociência do cérebro e como é que a respiração vai ajudar nesse processo. Respirar pelo nariz é melhor do que respirar pela boca. Respirar pelo nariz é melhor do que respirar pela boca, tá? O próprio autor do livro, ele fez realmente um experimento. Ele foi para uma universidade, eles fizeram todo um processo com ele científico. Ele ficou realmente respirando pela boca durante um tempo, durante, acho que foi uma semana especificamente. A mesma coisa ele fez com o nariz. E o que ficou claro é que a respiração pelo nariz, ela é uma respiração mais profunda. E para o nosso organismo, ela é melhor do que respirar pela boca. Então, quando você fizer essa respiração do método Inhofe, puxa o ar pelo nariz bem profundamente e solta também pelo nariz. Só que, claro, se você quiser também às vezes respirar pela boca, você pode. Mas segundo essa obra, segundo os especialistas, respirar pelo nariz é melhor do que respirar pela boca. E a respiração, você vai perceber que ela tende a ser mais profunda. Aliás, só uma recomendação rápida, que vai ser um bônus aqui, para melhorar a nossa respiração, o livro. O livro, ele recomenda uma coisa bem interessante, sabe o que é? É a questão da mastigação. Antigamente, os nossos antepassados, as pessoas que moravam nas cavernas, elas tendencialmente não tinham muitos problemas de saúde. A respiração delas era realmente muito boa. Por quê? Porque não tinha tantos desses produtos industrializados, obviamente, mas o foco não é esse. Mas a questão é que eles consumiam realmente os alimentos duros. Ele consumia os alimentos realmente, e isso endurecia os dentes deles, e basicamente fazia com que a mandíbula e toda essa região aqui, realmente, o oxigênio circula muito mais. Então, no próprio livro também, na obra Respire, a nova ciência de uma arte perdida, fala também sobre essa questão da mastigação, que melhora a respiração, melhora o nosso sistema respiratório e melhora o oxigênio nos nossos pulmões. Então, retornando à respiração consciente. A respiração consciente, é muito importante que você faça ela todos os dias. Todos os dias, para alguns minutos, eu vou respirar conscientemente. Puxa o ar bem profundamente pelo nariz, o máximo que você conseguir, tá? É importante que essa respiração seja profunda, ao mesmo tempo que ela seja leve, não seja, né? E o que que indica se você está tendo uma respiração? O que que indica se você está tendo uma respiração diafragma, ou se você está tendo qualquer outro tipo de respiração, uma respiração peitoral? A barriga. Então, a respiração diafragma, a gente movimenta a barriga. Então, como eu já disse o exemplo do bebê. Você percebe que os bebês, eles têm uma respiração mais profunda? Ou até mesmo crianças pequenas, elas têm uma respiração mais profunda? A gente percebe que a criança está respirando. A gente, a gente não. A gente tem uma respiração muito curta. É uma respiração que ela não é tão profunda. E é isso que está faltando, às vezes. Essa respiração profunda. Tem uma especialista em yoga, né? Yoga fala bastante sobre a respiração também, tá? Yoga, meditação. Yoga, meditação. Se eu não me engano, eu fiz uma aula sobre Mindfulness, que é sobre meditação. Se eu não fiz... Ah, não. Eu acho que eu não fiz. Eu ainda vou fazer uma aula sobre Mindfulness. E aí eu vou falar mais sobre essa questão da tensão, né? Essa questão de viver no presente momento. Mas a respiração é muito importante também para o foco, como eu havia falado anteriormente. Tá? Então, assim, respiração consciente vai te ajudar em muito. Então, procure manter uma respiração consciente. E no caso da respiração do método Wim Hof, que eu havia abordado anteriormente, que inclui as respirações enérgicas, que inclui também retenção de ar, e que inclui também respiração de recuperação, você vai fazer essa respiração durante três ciclos. Três ciclos, você vai repetir. Vitor, quando que eu devo respirar, né? Qual que é o melhor horário para fazer esse exercício de recuperação? O melhor horário é de manhã. Terminou de acordar, né? Acabou de acordar, cara, vai respirar. Por quê? Porque aí você já vai estar presente para o dia, né? Porque como eu abordei anteriormente no início aqui da aula, a respiração é algo que tem muitos benefícios. Então, a gente vai ter mais energia, vai ter mais disposição. Nosso corpo está todo o quê? Oxigenado, todas as células, né? Através da respiração consciente, a respiração que eu abordei anteriormente. Além disso, você vai ter clareza mental, vai estar diminuindo o seu fluxo de pensamentos, esse excesso de pensamentos que geram ansiedade, preocupação, medo, insegurança em nós. Tudo isso vai estar diminuindo, tudo isso vai estar controlado. Além disso, você vai ter clareza, foco, concentração, atenção, tudo pelo simples fato de que você respirou. Então, acordou pela manhã, respira. Por quê? Porque quando você chegar para o dia, chegar para o seu trabalho, chegar para a tarefa, para o projeto que você vai realizar, você já chega já o quê? Presente, você já fica focado, você já chega, você só tem que executar ali e a respiração te ajudou a se preparar realmente para isso. Então, a sua performance já está bem melhor para quando você for realizar aquilo. Então, atletas, pessoas que jogam futebol, por exemplo, ciclistas, pessoas que praticam algum tipo de esporte, é interessante também ter a respiração consciente. Sempre uma respiração profunda, gente, sempre uma respiração profunda, sempre puxe o ar, solte o ar, puxe o ar, solte o ar. Isso é muito importante para a nossa performance. Vitor, em questão do 8 menos 4, ou seja, você faz em 4 horas para você poder atingir, para você poder fazer em 4 horas, o que levaria 8 horas para você poder ser feito. Para você poder ter produtividade, você vai precisar da querida respiração. O que diferencia a gente estar vivo agora ou da gente estar morto? Uma das coisas é a respiração. Respiração é a diferença entre a vida e a morte. Respiração é a diferença entre o foco e não ter foco. Respiração é uma coisa que sempre está presente com a gente, sempre estará presente na nossa vida. E é uma forma simples, simples para a gente poder cuidar de nós mesmos, sem às vezes precisar de medicamentos ou coisa do tipo e tal. É claro que vai depender, mas respiração diminui a ansiedade, respiração diminui o estresse, respiração diminui o medo, respiração diminui inseguranças, pelos simples fatos de que diminui esse fluxo de pensamentos desacerbados que nós temos durante o dia a dia. A respiração vai te fazer ter autocontrole, vai fazer com que você tenha mais capacidade de gerenciar suas próprias emoções. Então assim, só tem benefícios a respiração. Não é à toa que a gente está fazendo uma aula sobre respiração. Tá certo? E gente, essa foi a nossa aula de hoje. Foi assim, surreal poder estar aqui com vocês. Muito obrigado a todo mundo que participou aqui, todo mundo que passou por aqui. E agora, a gente se vê amanhã, nesse mesmo horário, na próxima aula. Um grande, grande abraço para todo mundo.